Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser mais um episódio dos nossos achados de supermercado. Hoje vamos falar dos meus produtos favoritos de supermercado, baratos de corpo. A categoria de hoje é produtos de corpo e vamos falar de protetor estelares de corpo, géis de banho de corpo, espumas de banho, cremes hidratantes, leites hidratantes, espumas hidratantes, tudo o que vocês quiserem, na verdade, de corpo. E portanto hoje vamos falar da minha seleção de favoritos do supermercado para produtos de corpo. Portanto o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Ora então vamos começar com a linha, a marca neste caso que tem mais produtos, que é a Nivea. Sem dúvida que a Nivea é, para mim, uma das marcas que mais destaca, pelo menos, assim, dos produtos que eu já experimentei. Óbvio que é impossível uma pessoa, quer dizer, não é impossível, mas é muito difícil uma pessoa experimentar literalmente tudo cá no supermercado, mas eu até acho que já experimentei uma grande, uma grande quantidade. Tenho aqui uma panóplia na minha cabeça de produtos que já experimentei e sem dúvida dos que eu experimentei, os da Nivea têm sido os que se têm destacado mais, principalmente no último ano, que eles têm tido lançamentos que eu tenho gostado muito. Primeiro vamos começar com o meu lançamento de favorito da Nivea, que é os novos Body Soufflé. Este é um lançamento muito, muito recente, que são os novos cremes óleo em creme Body Soufflés da Nivea. Eles têm o de Cherry Blossom, portanto, flor de cerejeira, e têm este de coco e mono oil. Eu ainda só tive este de coco que está a acabar. Estes cremes duram imenso tempo, como vêem o meu ainda não acabou, mas está quase, quase. E, portanto, o próximo que eu vou comprar vai ser o de Cherry Blossom. Mas, então, são estes aqui. Estes cremes são, devo dizer, que um bocadinho mais caros do que o comum da Nivea, digamos assim, e do supermercado. Se não os comprarem em promoção, eles andam nos 6€, se não estou em erro, 6, 7€, que eu acho que, para, digamos assim, não é um preço caro. Eu compro manteigas corporais de 20€, mas tendo em conta os estandardes de preços da Nivea e os estandardes de preços, tipo manteigas corporais de supermercado, é um bocadinho mais caro. No entanto, no entanto, é um produto que muitas vezes está em promoção, portanto, fica sempre a 3, 4€. É, sem dúvida, um creme maravilhoso para quem tem a pele super, super seca e gosta de um creme, não digo pesado, mas rico e extremamente hidratante e que deixa um certo resíduo. Quem gosta daquelas coisas levezinhas de alta absorção, que, passado 10 minutos, não se sente nada, podem se vestir logo, não deixam se vestir nenhum. Este não é para vocês, mas se gostam, como eu, quer dizer, eu gosto de dambos, ok? Portanto, depende muito da situação, não temos sempre a mesma vida e o mesmo tempo, mas, no geral, se eu tivesse tempo, eu gostava mais de usar sempre estas texturas, que são mais ricas e que deixam um resíduo meio oleoso, um conforto, um brilho, uma hidratação. Depois, ainda na Nivea, temos as Body Mousse. Estas Body Mousse, portanto, eles têm as clássicas, que não, quer dizer, têm cheiro, mas são aquelas azuis ou brancas, portanto, as básicas. E depois, têm estas de cheiros de edição limitada, eu já recomentei as duas. Esta é de pepino e chá verde, portanto, matcha. E tem também a que eu experimentei o ano passado, que era de framboesa. E eu não lembro o que é que era, mas era framboesa e mais qualquer coisa. Estas, então, são... é como se fosse um creme hidratante, mas em vez de ser mais pó rico, digamos assim, como este, é... Ele sai em mousse, basicamente, como se fosse uma mousse de barbear. Vocês põem... eu não quero pôr muito, vou pôr aqui um bocadinho só para vocês verem. Portanto, sai assim, como se fosse em mousse, e depois começa a crescer. E ele parece super espesso quando sai em mousse, mas rapidamente, quando se começa a misturar, ele transforma-se num óleo super, super... num óleo, num leite super, super fininho, que é super fresco, a mousse é mega, mega fresca, os cheiros estão super refrescantes e rapidamente absorve na pele, sem deixar grande vestígio. Portanto, eu diria que quem quer uma coisa mais leve, mas super hidratante, seria, se calhar, esta a minha opção, porque é fresca, a sensação é, num momento, super hidratante, mas depois rapidamente absorve. Depois, um produto que eu não tenho aqui, mas que já falei várias vezes aqui no canal, são as mousses também da Nivea, mas, portanto, temos as mousses de hidratação e temos as mousses de bain, que são as silk mousses. E eu já experimentei as duas, a de baunilha caramel, e a outra que eu não lembro, na verdade, qual é que é o cheiro, mas eu já tive duas. Mas, exatamente o mesmo sistema, esta sai em mousse, transforma-se num leite e hidrata a pele, a de baunilha sai em mousse e vocês lavam o vosso corpo no ducho com ela. Portanto, é como se fosse um gel de baunilha, mas em formato de mousse. Cheira super bem, lava bem o corpo e a pele não fica, não fica aquela sensação seca, seca, seca. Apesar de ser leve. Há quem goste muito delas, eu, e há quem não gosto muito delas, mas quem gosta, as mousses da Nivea são uma opção mais barata e que eu gosto muito. Ok, por fim, tenho que falar de mais dois produtos de ducho da Nivea. Um deles é o shower oil, que eu também já falei aqui no canal várias vezes, que é este aqui, que eu sinto que é dos únicos óleos de ducho do supermercado. Óleos de ducho é outra experiência, tal como as mousses, portanto, uma maneira diferente do típico gel de banho de lavar o corpo. Os óleos, no entanto, a mousse é mais uma coisa sensorial, no momento em que vocês põem a mousse no corpo e que esfregam. O óleo é, obviamente, também sensorial, mas não é tão sensorial como a mousse, no entanto, o óleo tem a particularidade que vos deixa a pele bastante hidratada. Portanto, vocês, mais uma vez com a pele molhada, vão com o óleo, esfregam. Não faz praticamente espuma nenhuma, porque é um óleo de limpeza, mas ela limpa-vos a pele, deixa-se a pele cheirosa, mas depois a pele fica... não fica hidratada, 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 mas fica com um ligeiro filme mais confortável ali de hidratação, que eu gosto muito. Acho que os óleos de ducho são muito bons e eu gosto muito deles, porque eles deixam sempre uma sensação um bocadinho mais hidratada, mas não é bem hidratada. Elas deixam sempre... parece que deixam sempre um bocadinho de resíduo, e não é um resíduo mau, ok? E o outro produto final da Nivea de ducho é este gel de ducho que eu experimentei este ano, que, atenção, é um gel de ducho muito normal, no entanto, eu gostei muito por causa do cheiro, que é então gel de ducho, que é o Love Sunshine. Este, então, é um cheiro a verão e tem aloe vera. Por acaso, eu detesto coisas com aloe vera. A aloe vera faz-me vomitar instantaneamente, no entanto, eu não sinto cheiro nenhum a aloe vera. Aliás, é um cheiro super a verão, cheiro é mesmo tipo a praia, mar... Portanto, é um gel de banho normal, ok? Não tem nada de particular, no entanto, se quiser um gel de banho que cheie bem e lave bem e seja barato, este é fixe. Ok, de seguida, estávamos a falar de mousses. Eu tenho, sem dúvida, que falar de... Portanto, falando de mousses de limpeza de gel, tipo gel de banho, falei-vos da Silk Mousse da Nivea, tenho que-vos falar também de umas da Dove, que eu tive uma vez. Vou pôr aqui também. Encontrem uma ou outra em promoção, ficam bem servidos com as duas. Mais uma vez, saem mousse, vocês esfregam o corpo todo, o corpo fica cheiroso, não fica completamente... não fica super seco, mas fica bem lavadinho. E as mousses têm uma particularidade, tanto a da Dove como a da Nivea, que é, embora as embalagens sejam pequeninas, eu sinto que as mousses de lavar o corpo, portanto, não duram-se. As mousses e os óleos, não sei se isto é da minha cabeça, mas eu acho que as mousses duram muito mais do que um gel de banho normal. Pus também o Dove, o gel de banho, que é um gel de banho diferente, portanto, ele não é bem gel. Eu chamaria-lhe um creme de banho, que deixa a pele bastante hidratada, eu diria até. Um da Dove, que é o Purely Pumpering. Ele sai mesmo em creme, mas parece que é um creme meio oleoso e lava super bem a pele e deixa... lá está, a pele super hidratada. É assim, vocês dêem aqui um bocadinho para todos os gostos. Se querem em gel, têm este da Nivea, têm este próximo que eu vou falar, que também é em gel. Se gostam mousses, têm a da Nivea e têm a da Dove. E se gostam de óleo, têm o da Nivea. Passando à frente, então, como vos disse, se gostam em gel, têm... lá está este aqui ou este aqui, que eu experimento recentemente e tenho gostado muito, que é da Johnson's e é o Vita Rich. Eles têm mil cheios destes, ok? Escolham literalmente o que vocês gostarem mais. Eu gostei muito deste de papaya. Então este é o gel de doux com extrato de papaya, que deixa 24 horas de conforto e deixa um efeito sedoso na pele. É gigantesco, isto tem 750 ml, portanto, é quase um litro de gel de banho e dura uma eternidade. Este e este, este é mais hidratante. Ele realmente deixa um bocadinho efeito de seda. Não vos vou dizer que vos deixa um resíduo oleoso, como o óleo de doux ou como aquele da seda, aquele sedoso em creme da Dove. Não vos vou dizer que chegue a esse ponto. No entanto, deixa a pele macia. É difícil descrever gel de banho, porque a essência do gel de banho é limpar-vos o corpo. No entanto, hoje em dia já há tantas escolhas e tantas texturas diferentes para lavarmos o nosso corpo, que é difícil descrever, mas pronto. Acho que deu para entender. Os mais hidratantes, os óleos, depois aquele cremoso da Dove Pure Limpapering, depois as mousses, por fim, o géis, sendo que do géis este é o menos hidratante, sendo que este não é hidratante, mas deixa-vos a pele macia, se é que me entenderam. Ok, por fim, quero falar de protetores solares e então tenho aqui que falar de três. Três que, na verdade, poderiam ser dois. No caso da Avian Trópica, eu tenho aqui dois para mostrar porque são os dois que eu tenho. No entanto, estes são os meus favoritos, são os dois bons. Deixo aqui duas opções para quem quer protetores solares, se bem que agora, já estamos no final de setembro, acho que já nem a ideia para este ano, no entanto. Podem encontrar em promoção, podem ir de férias, se bem que com a vida é difícil de ir de férias. Mas pronto, vocês entendem o que eu quero dizer, não é? Este vídeo vai ser útil, nem que seja para o ano para vocês, protetores solares mais baratos que há nos supermercados. Então, a Avian Trópica, sem dúvida que são os meus favoritos. Este é a minha linha favorita, que é a Silk Hydration e dá 12 horas de hidratação. Apareceu nos meus favoritos do mês de setembro, que eu vou deixar mais uma vez aqui para vocês. Não, não foi de setembro. De outubro, não. Ai meu Deus, eu estou a andar muito para a frente. Foi nos meus favoritos de agosto. Este aqui é o meu favorito porque deixa um filme de hidratação, mas ao mesmo tempo deixa fresquinhas. E depois, tem este aqui também, que é o Duo Defense Sun Lotion. E este tem um escudo de antipoluição e proteção também de 50. É assim, se querem uma coisa mais fina, este é literalmente um leite que absorve imediatamente na pele. Mais fino, eu diria este aqui. Se quiserem um mais hidratante, um bocadinho mais espesso, mas com um efeito fresco na pele, este aqui. Eu gosto mais do conforto deste, porque deixa a pele um bocadinho mais hidratada, mais brilhante. A sensação parece que vocês acabaram de aplicar água na pele, apesar de ter que se esfregar um bocadinho mais. A Viantropia são os meus favoritos e se cheiram tão bem. E por fim, em protetores estelares, tenho que falar deste da Nivea que eu descobri este ano. Foi uma recomendação de alguém aqui do YouTube, que eu já não sei quem foi. O meu já está mesmo no fim, deve ter só isto. Ele está literalmente super leve. Então, é o Protecting Bronze da Nivea. Eu já tive vários protetores estelares da Nivea e devo dizer que, na verdade, eu não gostei praticamente nenhum deles, excepto este. Este eu experimentei porque, na altura, isto foi logo no início do verão deste ano, de 2020, que alguém recebeu isto e falou disto e disse que comprava isto, que é uma linha diferente da Nivea, que é a linha que protege e é bronze. Portanto, Protecting Bronze, ajuda com o bronzeado e protege ao mesmo tempo. Proteção 50, very important, principalmente para mim. Quer dizer, proteção 50 eu aconselho a toda a gente, honestamente, mas foram branquelas-esquálidas, como é o mais importante ainda, o VA e o VB resistente à água. Eu tinha visto na altura que isto ajudava, tinha uma fórmula que ajudava com o bronzeado, fosse mais bonito e uniforme. Exato, o extrato natural de promelanina que estimula o processo de bronzeado natural na pele. É assim, quanto ao bronzeado, eu não sei dizer ao certo, eu acho que o único produto com o qual eu sinto que o meu bronzeado fica intenso, muito intenso e mais rápido, é com aquela água da Vichyra e de Al Soleil, aquela com o beta-caroteno. No entanto, eu devo dizer que gostei muito dele, apesar de não ter notado assim, grande coisa no bronzeado, gostei do facto de, obviamente é barato e está muito a gente na promoção, é leve, fácil de aplicar, é à prova d'água, tem alta proteção, portanto, imaginem, é daqueles protectores que vocês encontram a qualquer lado. Eu prefiro os da Havaia Antropic, mas estes, em promoção, são mais baratos, são mais fáceis de encontrar. Protegeu-me, não põe a escala, dão nenhum e tive até a utilizá-lo em dias de sol intenso. Gostei da textura, super leve. Se não quiserem Havaia Antropic ou não gostarem ou não encontrarem este Nivea Protect & Bronze, eu gosto muito e, ao contrário dos outros Niveas, não é daqueles que eu sinto que os outros Niveas, estes protectores celulares, os clássicos da Nivea, que não são desta linha Protect & Bronze, deixam-me escolhas. São aqueles que deixam um white cast, sabem? Que deixam-vos uma cor branca na pele, tanto no rosto como no corpo. É daqueles que vocês põem e ficam quase cinzentos, tão brancos que ficam porque deixam-me resíduo branco na pele e quando vocês vão à água saem e parecem um fantasma meio azulado, sabem? Pelo menos eu pareço e eu não senti isso com este e protegeu-me bem, não põe a escala ou nenhum. E para este vídeo espero que tenham gostado. Agora é a vossa vez mais uma vez de me dizerem quais é que são os vossos favoritos de cor porque nos comentários em baixo deixem-me os vossos favoritos de duches, de hidratação e também os vossos protectores celulares favoritos. Espero que tenham gostado deste vídeo e não se esqueçam de ver os outros vídeos da série Achados de Pé Mercado. Espero que tenham gostado, não se esqueçam de subscrever, partilhar o canal e até ao próximo vídeo. Tchau!